Clorofito, uma planta linda que vai ajudar não somente em embelezar a sua casa, mas como purificar o ar do ambiente onde ela estiver. É uma planta bem simples de propagação e eu vou estar mostrando para vocês aqui de como propagar essa planta. Essa aqui é a mudinha dela, ela está hidratada, ela está bem cuidada, numa terra adubada com cerco de gado. E antes de colocar aqui, eu não consegui ela assim não, eu consegui ela desse jeito aqui, está bem desidratada, peguei ela, estava jogada. E aí ela está bem queimadinha, não sei se vocês conseguem ver, está bem queimadinha, sequinha, bem sequinha e quase esturricada por conta do calor e sem água, estava morrendo. Eu consegui esse pedacinho de muda, toda planta vai dar essa haste e na haste vai ter várias brotações. Você conseguindo a sua planta assim, desse jeito aqui, vai dar certo também. Você coloca ela na água, como eu coloquei, bota a raiz na água. Aqui, toda a brotação dessa aqui tem uma raizinha, você vai deixar ele um dia na água, que no dia seguinte ou durante a noite já vai estar hidratado, vai estar desse jeito aqui. Não parece, mas essa planta aqui é a mesma dessa aqui, só que essa aqui hidratou, ficou um dia na água e essa aqui ainda vai se hidratar. E assim que ela se hidratar, tiver assim, você já pode colocar na terra. Eu prefiro colocar primeiro na água, para ter certeza de jogar ela direto na terra, porque como está pequenininha, para que eu não perca a planta. Então, para ter certeza que eu não vou perder a planta, eu fiz isso. Primeiro eu coloquei na água, mas a minha ela está desidratada. Eu não comprei mudinha e nem consegui com alguém que estava cuidando da planta. Quando a planta está saudável, é só você tirar, você vai arrancar e encostar essa raizinha aqui na terra. Você só vai encostar essa raiz na terra e que ela vai seguir seu curso e vai começar a crescer. Mas você encontrando ela jogada na rua, né, e estando bem feinha, você vai conseguir também ter a sua plantinha aí. Logo, logo ela vai estar bonita, ela vai começar a desenvolver e crescer. É isso, tá? Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. Ativar o sininho das notificações. Um abraço a todos!